Bom dia e sejam bem-vindos à revista da imprensa da OTA TV. Eu sou o Ricardo Pereira. E eu sou o Rodrigo Martins. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, 18 de abril de 2024. O Correio da Manhã destaca o caso do serial killer no Algarve, um caso onde José Mascarenhas é apontado pela PJ por suspeitas de matar três mulheres. A mãe da primeira vítima encontra-se revoltada com a justiça, pois libertou o suspeito de homicídio. Antónia Pinela afirma que mortes podiam ter sido evitadas. A capa faz referência à vitória do Futebol Clube do Porto em casa frente ao Vitória de Guimarães, garantindo o acesso à final da Taça de Portugal, que será a jogada frente ao Sporting, no Jamor. António Costa surge na capa devido ao caso Influencer, onde o Ministério Público refere não ter indícios contra o ex-primeiro-ministro. No Jornal de Notícias, destacada a resistência ao mais alto nível dos ministérios e das câmaras no acesso aos documentos, após queixas apresentadas à Comissão de Acesso a documentos administrativos. O Jornal faz referência ao Ministro da Educação, que promete devolver todo o tempo de serviço aos professores. Fernando Alexandre admite ainda não saber o custo da medida. Roger Schmidt também com destaque, declarando que procura fazer um jogo ofensivo em Marsella, apesar da vantagem após vitória em casa, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. O Diário de Notícias informa sobre a reunião do Ministro da Defesa com os chefes dos ramos militares com uma prioridade, travar a pré-falência das Forças Armadas. Já alertados pela Presidente da República para impedirem a depreciação e desvalorização, os chefes militares vão ser envolvidos na construção de medidas expeditas. Destaque central ao debate parlamentar que foi classificado como um embuste pela oposição. Os membros exigiram o fim dos truques e acusam o Chega de ter sido mansinho, com um choque fiscal de 173 milhões de euros, numa alegada aproximação disfarçada entre o PSD e o Chega. Passamos agora à leitura dos Jornais Desportivos com Rodrigo Martins. A bola faz manchete com a passagem do Futebol Clube do Porto à final da Taça Portugal. Depois de vencer por 3-1 frente ao Vitória Guimarães, a equipa azul e branca junta-se assim ao Sporting na final do Jamor, alcançando o feito pela terceira época consecutiva. Mais acima, é mencionado o confronto do Benfica frente ao Marsella, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, onde Roger Schmidt assume que a presença na final é o sonho dos encarnados, encrescentando ainda que vão lutar por ele. No record, o alvo de destaque é o Benfica, onde os treinadores das águias prometem uma equipa ambiciosa e corajosa para o confronto marcado para as 20h desta quinta-feira em Marsella, que promete segurança reforçada. Virando para outro rival de Lisboa, faz-se referência à fuga do Sporting em relação ao segundo lugar, estando cada vez mais próximos do título de campeão nacional. No fundo da capa, o Futebol Clube do Porto alcança a final da Taça Portugal. O jogo destaca o triunfo dos Dragões frente ao Vitório Guimarães por 3-1, num jogo que começou em falso para a equipa da casa, porém, Taremi, Francisco Conceição e Pepe carimbaram a reviravolta, acrescentando uma frase do técnico portista Sérgio Conceição, onde diz de ver ainda mais uma taça ao clube. É feita ainda a antevisão da partida do Benfica frente aos franceses de Marsella, onde os adeptos exigem a passagem à próxima fase da competição. Foram estes os destaques da imprensa neste dia 18 de abril de 2024. Amanhã voltamos a ler os jornais e a trazer as principais notícias do dia. Continue a acompanhar os nossos programas no site, ou então no Facebook e no Instagram da UTAG TV. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho